Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no tower e hoje eu estou aqui junto com o ar É isso aí, então vamos lá, e gente, hoje a gente vai fazer um desafio do tipo de... Então gente, vamos começar hein? Então vamos para a próxima partida Então gente, começou aqui, e bem, vamos lá né? O desafio do shift, então eu vou ficar só de shift, então vamos lá hein gente, ó O rei louro ali na escada, olha gente, ó, a gente passa aqui, ai meu Deus, eu tirei o shift aqui, eu já coloquei de novo hein Aconteceu nada hein, vocês não viram nada hein Uhum, ó, aqui, ai aqui a gente pula aqui, aqui ó, aqui Ai aqui ó, ai gente, muito pró, muito pró Então gente, não esqueça de comentar desafios aí, para eu fazer futuramente aqui no meu canal né Então, é isso aí gente, olha, não esquece de deixar o like e se inscrever gente, para dar um apoio Usa o meu StarCode BabyGamesYT É, na compra de Robux e Premium, tá bom gente? Então, eu estou passando aqui, subi Aqui, pá, pá, o lag da gata Aqui, pá, 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 pá Olha, olha gente, eu estou quase chegando hein, estou passando de primeira, ó Vai até chover hoje Ai Olha o lag da gata, vocês estão vendo né, quando eu falo que eu lago Tipo, né, quando eu participo dos vídeos de youtubers Eu sempre falo que eu estou lagando né, eu estou realmente lagando Aí, tipo Gente, então, eu quero agradecer muito a vocês pelos, é, quase 500 mil inscritos Tá, eu estou muito feliz com isso, aqui no canal, é, BabyGamesYT, né Porque o canal é obviamente meu E gente, eu consegui tudo isso sozinha e eu estou muito feliz por isso, sabe Então, é isso, eu vou agradecer a todos vocês, eu estou muito feliz por isso Eu não sei gravar o vídeo Tá, então, aqui, aqui Ai não, amor, aqui Então, gente Então, vocês viram que o Magicção está melhorando, gente? Ó, estou me livrando desse negócio ruim, né Desse negócio ruim E é isso, gente Então, vamos lá, ó, estou passando aqui Olha, gente, só vou tentar passar mais Então, gente, eu vou Então, vamos para a próxima partida Então, gente, começou aqui E, bem É aqui, né, o que eu tinha falado Então, gente As aulas de vocês já voltaram? As minhas voltaram faz muito tempo Já faz, acho que, dois meses É, presencialmente É, presencialmente, claro Mas, gente Eu estou indo no revezamento No caso, eu vou de um dia Um dia sim, um dia não E vocês? Como que está de vocês? Estão de revezamento também? É, nos dias que eu não vou ficar online, né, gente? Então, é Eu estou muito feliz Porque agora eu estou vendo meus amiguinhos presencialmente Nunca reclamei de presencial E é isso, gente Ah, 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 ah Ah, ah Ai Nossa, gente Eu acabei caindo Nossa, vocês viram, né Ela é muito Combo hair da gata Ai, ah Essa, gente Ai Então, gente Estou passando aqui Gente, qual é a fase favorita Sai daí Sai daí P parece Então, gente Qual é a fase favorita de vocês aqui no tower? O lag da gata A minha é aquela rosa lá que é bem facinha de passar Por quê? Porque é fácil de passar Então, gente, eu quero contar um monte de atualizações pra vocês, sabe? Porque tem muita atualização, sabe? E agora, o tipo de thumb também vai mudar, tá bom? A partir desse vídeo, as thumbs vão ficar mais elaboradas E mais realistas, sabe? Eu vou começar a desenhar pras thumbs, sabe? Um desenho, obviamente Eu vou usar aplicativos bons Então, gente, eu vou dar skip aqui, tá? Vamos pra próxima parte da... Então, gente, olha Aí vai estar aparecendo um exemplo de thumb que vai ter agora, tá? Aí na tela vai aparecer um exemplo de thumb Do tipo de thumb que vai ter, né? Como vocês podem ver, as thumbs estão melhorando muito E agora eu vou começar a fazer mais vídeo também no Brokehaven, tá? É... Eu vou fazer muitas coisas legais no Brokehaven Vou ensinar vocês a pegar premium grátis, tá? Aí... É isso, porque eu aprendi vários novos... Eu aprendi muitos novos métodos de fazer thumb, tá? Principalmente pra esse tipo de ocasião E, gente, eu tava conversando lá com o Wolfpack, né? Que é o criador do Brokehaven E ele... Porque a gente é muito amigo E ele me... Por que que eu tô forçando mais pra ficar fina? Socorro! E... Bem, gente... Ele me passou vários métodos de ter premium grátis Então, eu vou começar a fazer aqui vários vídeos pra vocês Com premium grátis E... Ai... Aqui, gente, ó Nossa, tô muito pro... Eu odeio essa fase, gente É muito chata Aqui, aqui, aqui Foi... Aí vem aqui... Pá, pá, pum Olha, gente, sério Hashtag Baby Pro Hashtag Baby Pro, hein? Aí, aqui, aqui Ahn... Gente E esses dias mesmo Eu apareci num... Nos canais aí, tá? Vai estar na descrição Que são os canais que eu apareci, tá? Eu coloquei na comunidade também do canal, tá? E eu tô muito... Muito feliz por esse recome... Recom... 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 Não dá pra forçar a voz enquanto eu falo Socorro Então, gente Voltei aqui E ocorreram alguns erros técnicos Mas eu já tô de volta, hein? E... Bem Tem... Eu... 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 Eu postei na comunidade os negócios ali Agora antes de postar o vídeo Tem gente falando assim Nossa, por que que você... Que tá com a sua... Que a voz da Baby não é sua, Pietra É... Aí... Eu vou responder pra vocês Mó... Gente Eu, Baby Hackeei o canal da Pietra Que isso, né? Do nada Que eu... Que eu não tô compartilhando, tá? Então, gente Eu tô aqui, né? Tô muito feliz agora Porque eu tô com o meu canal novo, né? Que eu consegui totalmente sozinha Eu nem tive que hackear a Pietra E, gente Como eu disse Os... 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 O... O vídeo vai mudar bastante, né? Porque vai ficar com a minha voz E pra quem não sabe Essa não é minha voz, tá? Gente Tô forçando Essa aqui é minha voz Essa aqui é minha voz Tá, gente Essa aqui é minha voz, tá? É que eu tô pretendendo E fazer vídeo de historinha De Brookhaven Aí pra esses vídeos Como é pra um público mais, né? É... Eu tô... Eu tô treinando Em ficar com aquela voz, entendeu? Mas, enfim Agora eu vou voltar a falar aqui com vocês Bem, gente O canal da Pietra vai ficar muito melhor comigo Obviamente Julia Manica Vai ficar, obviamente, melhor comigo, né? Porque eu tenho muito mais talento que ela Que ela é noob E... Sério, gente As Thumbies Eu não sei o que vai mudar mais A edição, a Thumbie Sabe? Mas vai ficar tudo muito perfeitinho, tá, gente? Mano Acabei de perceber que eu não tava fazendo o desafio do Shift Eu falei o que eu tava fazendo Então, gente Essas partidas que eu não tava de Shift Não valeu, tá bom? Vocês não viram nada Esse vídeo é tão desastre Desastre Ai, eu amo a vida Ai Ai, gente Nossa, que triste Eu laguei Eu acho que tá na hora de dar mais um Skip, hein, gente? É... Então Pra próxima partida Ai, gente Já tamo aqui, hein? Magicamente Enfim, né, gente É... Vamos passar aqui Agora sim Totalmente com o Shift Aqui Pá Pai 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 Gente, eu vou tentar fazer aquele corta caminho Porque aqui vai ser meio difícil com o Shift Sim, gente É... Esse aqui eu acho que vai ser o último vídeo de... De Tower Agora eu vou fazer mais vídeos de... De Brookhaven, né? Como que eu falei o vídeo todo E... Eu... Como eu falei Eu virei amiga do Wolfpack E... Agora Eu... Vou conseguir Uns métodos de premium gratis pra vocês, hein? E, gente Eu tava falando com o criador aqui do Tower E... Pois bem Ele falou que ele Tem aquele método de ser membro, né? Que você paga com Robux Aí... É... Ele disse que ele vai atualizar E deixar a gente pegar grátis também Entendeu? A única diferença do premium do Brookhaven Pro... Pro ser membro aqui, né? É que aqui você tem que pagar mensalmente Ou semana a noite Entendeu? Que eu acho que isso são coisas que não valem muito a pena É... Então Eu prefiro, sinceramente, o premium do Brookhaven Por isso também que eu vou começar a gravar só lá Então, né? Já não! Eu nem... Não! Ai Então É isso aí, gente Vocês estão preparados pra conseguir pegar o premium? E hoje mesmo Eu já vou ensinar pra vocês Como pego o premium aqui no Brookhaven No Brookhaven, não No Tower O premium de um mês grátis Não, um mês? Não, desculpa O criador acabou de me mandar uma mensagem aqui no Discord, né? E... Porque eu sou a melhor amiga dele também E ele acabou de falar que É só o semanal Entendeu, gente? Porque senão Ele vai perder muito Robux Isso não é algo que a gente quer, né? Porque aí ele não vai conseguir pagar pros Developers Fazer as fases novas aqui pra gente Que eu sei que todo mundo aí gosta De quando sai fase nova, né? Gente, eu não consigo mais passar daquela Eu acho que eu vou dar skip aqui Tá bom, gente? Meu Deus Então, gente Eu vejo vocês na próxima partida Então, gente Começou aqui a próxima partida E, bem Vamos lá, né? Aqui Eu gosto muito dessa fase Que ela é muito fácil Então, gente Eu gosto muito dessa fase Porque, tipo Ela é muito fácil, sabe? Eu quase nunca morro nela E quando eu morro É quando o O Tower tem essas logadas E também é por isso Que o canal não é mais de Tower Murder, etc Mais de Tower, né? Então Ah, não Pera Então, gente Fiquei séria do nada Sabe? Ai, ai Enfim, gente Agora o canal é só de Brokeaven Às vezes eu vou gravar Um vídeo diferente Sabe? Que aí eu vou Criar Criar A playlist no canal Com o título de Jogos diferentes No Roblox E talvez eu venha aqui Pro Né? Pro Tower Ah, gente Essa aqui é a fase Que eu tinha falado antes Que é muito facinha Qual a fase Que eu menos gosto? Eu acho que é aquela lá Que tem o triângulo Sabe? Ela é muito difícil, gente Eu não sei passar dela Tá Aqui Aqui Pá 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 Pera, gente Eu tô processando, tá? É que Eu Eu Tenho um pouco de QI negativo Tá Eu perdi fazendo Aqueles quiz No De comercial De aplicativo Que tem No Youtube, né? Que quando vem Aqueles É ADD Eu esqueci como que chama Gente É Aqueles lá De De Montar pecinha Que você perde E ganha QI Sabe? Pra você ver se você é um 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 Gamer Coisadinho Ou 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 Ai, que Odividecção Ou se você é O Einstein O Albert Einstein 2.0 Ou 400 mil 1.0, né? Porque tem tanta gente Que deve fazer aquilo Ha 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 Gente Sério O Roblox de vocês Também tem travado? Nossa Hoje no dia que eu gravei o vídeo Hoje é dia 4 do 10 Hoje Todas as redes sociais caíram O Insta O Whatsapp O Facebook Se não me engano O TikTok caiu pra algumas pessoas O meu YouTube caiu até por um tempinho Gente Sério Tá 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 muito Ruim Sabe? E tipo assim É Hum O meu Roblox começou a lagar muito Acho que dá pra ver aí no vídeo, né? Meu Roblox já laga bastante Só que agora tá lagando Muito Gente Vocês não tem noção Minha ídola Ah Ah Não Ele sentou Ah Não Enfim, gente É Nossa, gente O vídeo tá muito longo, né? O O O O O O Nossa O vídeo tá com 15 minutos, né? Tá muito longo Enfim, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esqueçam de deixar o seu like Inscrever no meu canal, gente No meu canal Inscrever Enfim, gente Espero que vocês Que vocês se acostumem agora com o canal Com o canal da Pietra sendo hackeado, sabe? Porque agora ele é meu Que eu hackei, né? E é isso, gente Um beijo e tchau 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 Tchau